E aí Tipo, Morgana é muito bom contra a Hell MUUITO bom não, mas Eu consigo parar o engage legal dela Eu vou abrir a BR? Acho que não Mas pra que gastar todas essas Wards, pô? Ai, não canso, não canso, não canso Tom Eu não queria deixar ela ver que eu tava ali Por isso que eu demorei pra... O cara tá sem Cleanse, começou de Flash, hein, mano Tipo, ele perdeu Flash level 1 e ele tá sem Cleanse Começa top lá Ô, LeBlanc, já deu pra ver que a LeBlanc é Psicopata, né? Só dela ter flechado ali pra frente, véi E esse Bind aqui, se eu dou Flash Bind Se eu dou Flash Bind e eu erro Acabou, véi Eu ia tiltar, meu time ia tiltar Não iam mais confiar em mim Ai, bati na Wave sem querer Ai, bati na Wave sem querer Será que minha Caitlyn tem o molejo da Caitlyn? Porque Caitlyn é isso daí É bater na cara dos cara Fica tocando Skill Toma Toca Skill e bate na cara dos cara Toma Ah, ele perdeu XP Essa posta embaixo da torre é muito bom, véi E aí O Jacarinha tá aqui, cê pá, não? A soldável pra trás, acho que não tá, não Acho que tá pressionando eles pra caralho já Ah, só que vem chã. Isso tem um.. Ah, só que vem O Jacarinha tá aqui. Hum Ah, só que vem Não Ah 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 Não tem flash? Não tem flash? Não tem flash Sim Ele deu o over pra pegar essa plate, tipo, não precisava, sabe? Tipo, a quantidade de wave que ele vai perder porque ele parou pra bater nessa torre não compensa, sabe? Era só ele dar recal e voltar. Geralmente os ADCs não pensam nisso, eles acham que, tipo, é melhor pegar... Tipo, ah, eu vou pegar essa plate aqui e vou ganhar 170 de ouro. Tá, e aquela wave que você tá perdendo na torre porque você enrolou pra dar recal, sabe? Tipo, você perdeu mais ouro do que a plate dá e você ainda perdeu o XP, sabe? A troco, tipo, de uma plate, que parece ser boa. Hoje é sábado, né? Eita, por daiva ao Cassante. Nossa, eu quase que ele mato os dois. Cassante é um boneco. Ok, baixou. Caralho, o Cassante cacetando isso, cara. Feliz que a gente morreu. Fico. Fico. Eu vou botar a Morgana na minha cu aqui na Coreia, véi. Mas é que esse jogo, pô, me deram o last pick, né mano? Esse é o primeiro jogo hoje que eu tô jogando podendo escolher completamente o matchup, véi. Olha o quão impactante eu tô sendo, véi. Porque tipo, me deixaram escolher o matchup, tipo... Ela não tinha uma trapzinha pra pôr, pior que ela tá morta, porque ela não tem... Ai! Ela não tinha raid, né? Se ela tivesse raidinha, ela saia viva. Faltou o cover do Viego aqui, a gente precisava do cover dele. Pra tá embaixo dessa torre. Será que a Zayn ainda pegou duas skills? Era pra lutar mais fudida. E a Karin tá forte. Ela não tá no seu blue. Ela não tá no seu blue. Ela não tá no seu blue. Tchau, tchau. Será que a Niko tá na wave lá? Não. Eles perderam o 2v2. Cara, não sei porque eu vi ele que tá jogando tanto pro top, véi. Ok, mataram. Neutralizado. Tchau. Não tem ninguém aqui, pô. Essa é a Niko desceu agora. Ok. Forcei o ult dela no Bind. Nossa, eu ganhei ouro ainda. Parece que a Leblanc parece que tá jogando bem. Só quem tá fodido é o caçante. Mas é um caçante ainda, né? Ele vai fechar um item de armor e ele vai... Vai ser forte. Tchau. 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 E aí Ok Bate um lol aqui Tá safe Tá safe Lembrando que morreu muito cedo A gente ainda perdeu o flash A gente aliviou a lane do caçante Porque o Jayce desceu Só que o Recarim tá ficando bem forte Mas eu acho que o Recarim não carrega Veio Mas eu acho que o Recarim não tem mais Mas eu acho que o Recarim não tem mais Mas eu acho que o Recarim não tem mais O Recarim não tem mais E o Recarim não tem mais O Recarim não tem mais Não tem mais O Recarim não tem mais Crescimento Caralho, o Recaim tá vivo ainda Não, não tem nem Não, só tinha a ult ainda Cara, 3x3 essa porra, véi A Zaya ficou forte ainda, véi Tá, pelo menos quem tá fraco no nosso time é o caçante, ele vai ser útil de qualquer jeito Você não pode fazer essas porra aí que ele fez agora Isso é a Niko, eu acho A safinha não é Como os meus os quebr Jingle A espada principal A espada principal Traxinha, o que é o que você gosta A espada principal Rápido, a espada principal A espada principal Quebra-se Olha só om Sou fudida Caralho, safadinha A Zaya ficou fudida, ela tava sem ult Ela tentou passar num ponto muito ruim ali sem ult Não tem porque vai fazer essas coisas, a gente só perde esse jogo e a Zaya fica forte Tá vendo, ganhou uma fight boa Tu ganha uma fight boa, teu time já começa a dar umas trolladas, já começa a dar umas emocionadas, já quer ficar uma wave a mais Já quer ficar uma wave a mais, já quer dar uma brincadeirinha aqui A Zaya Ai espera o filho da puta Vai só o Drake Vai aqui boa E aí Morgana é coreana Tá, Morgana vai entrar pra pulgar, Zara Mas é que eu acho que nunca vai ter Nunca vai ter essa oportunidade de novo Nunca não, né? Mas vai ser difícil me dar em last pick de novo pra super É muito específico Mas assim, eu passei o dia inteiro hoje reclamando Que eu tava levando counter, então No jogo que eu fiquei last pick Eu consegui escolher o que eu queria jogar O que eu achei que ia ser melhor pro jogo E consegui jogar bem Paguei, né? Tá pago Uns dois segundos pra ser clama de Morgana Não, mas Morgana é ruim Mas tipo... É que, véi, todo boneco no LOL funciona, véi Todo boneco no LOL, dependendo da situação, você consegue fazer funcionar, véi O ponto é tipo... O ponto de um boneco ser bom é tipo caçante O cara pode dar first pick, second pick caçante Levar counter Ou tipo, cair no matchup ruim Apanhar E ainda ser útil, entendeu? A Morgana, se eu apanhar no nível que o caçante apanhou Eu não jogo o jogo, pô Acabou, tipo, meu game Eu não faço mais nada no game Então, tipo, a pira da Morgana é o quê? Tipo, ela tem muitas situações muito ruins Mas quando ela é boa Ela é boa Aí você tem que jogar bem também Tipo, aqui era uma situação boa, eu joguei bem A última vez que eu peguei Morgana foi uma situação boa, eu joguei mal Aí eu não quis mais jogar de Morgana Tipo, eu falei isso em live Pô, eu peguei Morgana numa situação perfeita e joguei mal Tipo, eu não quero jogar com ela Esse jogo que eu joguei legal Tá falido Caralho, hoje estamos estourando, 700 vir Estou quase comprando foguete pra comemorar O cara me manda essa Pois aí Caralho, do jogo Falido no jogo Como assim? Estou entendendo Estou burro? Sobrevivi ainda Aqui no Brasil Sextou, três da manhã Só tem maluco no chat Pior que as lives Eu comecei a interagir muito mais com o público da madrugada nessa viagem, né? E o público da madrugada é muito dodói, velho Mas é bem isso mesmo Porque às vezes o cara deve chegar de rolê bêbado Deve estar em casa loucaço Abre uma stream e começa Velho, metralhadora de pensamentos Esse cara pensa demais de madrugada, velho Qual é, cara? Cadê o respeito? Mano, em um momento faltei com respeito É uma galera meio diferente Só que nisso entra muita gente e gente boa, mano Cara, é que... Vocês estão ligados como é bêbado, velho Tem pessoa que fica bêbada Ela fica, tipo, meio alegrinha Ela fala umas bobagens Ela não pensa direito Tem cara que fica bêbado Mano, ele começa a cometer 85 crimes por segundo na sala dele Tem outros que fica bêbado Parece que o cara tomou 10 Viagra Tá de pau duraço batendo na mesa Que é os caras que ficam perguntando Quantas coreanas eu tô comendo Se as coreanas são gostosas Como é que é a buceta das coreanas Tem uns caras assim, nesse nível Nas lives de madrugada, velho Então é isso que eu falei Tem uns caras que são suaves Tem uns caras que ficam meio bobinhos Mano, tem um cara que ele me assiste Tem um cara sempre chapado que me assiste, velho É muito engraçado Porque, tipo, do nada ele fica mudando os assuntos E pergunta umas paradas muito nada a ver, velho Não dei abertura pra vocês serem escrotos, gurizada Vão ficar suaves, velho Eu meio que eu namoro Eu sou casado, né Eu e a Caitlyn jogamos bem esse jogo Vão ficar suaves, velho